Olá, estamos dando continuidade ao curso técnico em qualidade, curso feito por essa modalidade de educação à distância, trabalha com a Universidade Aberta do Brasil, justamente com o apoio da Sertec, feita pelo Instituto Federal do Maranhão. E o programa que nós estamos dando prosseguimento é o programa Mediotec, a gente vai trabalhar esse ensino técnico, justamente com essa nova tendência de educação à distância. E a disciplina que nós iremos trabalhar é a disciplina de gestão de processo. A gente vai perceber que quase tudo que está à nossa volta envolve processos. Vários processos, eles interferem no nosso dia a dia, eles interferem nas nossas relações. E assim, se eles estão interferindo no nosso dia a dia, se eles interferem nas nossas relações, com certeza um melhor gerenciamento deles, ele vai afetar diretamente, vai impactar diretamente na minha e na sua vida também. E a gente vai ter a oportunidade de trabalhar isso durante a nossa disciplina. Sou o professor Cláudio, Cláudio Magno. Sou professor do Instituto Federal do Maranhão, atuo no campus Bacabal. Já atuei também no campus Zé Doca, só que lá fui em outro concurso como administrador. Sou bacharel em administração, sou especialista em gestão pública. Hoje eu comecei o mestrado em educação pela Universidade Federal do Maranhão. Também atuo como diretor do departamento de extensão e relações institucionais. Nesse do Dereck, ele trabalha justamente integrando a parte teórica com o processo que você consegue integrar a sociedade. Então, como é que você consegue juntar ciência com aplicação prática para melhoria social. E tem tudo a ver com o que a gente vai ver com o objetivo que um processo ele vem trazer. Quando um processo ele é bem feito, ele vai trabalhar justamente essa interligação. Que é o que a gente trabalha dia a dia no nosso departamento. A gente vai ter a oportunidade de conversar um pouco em vários encontros que a gente vai ter. Primeiro, eu gostaria de passar aqui as disciplinas que nós vamos trabalhar. Primeiro, a gente vai trabalhar o que é um processo. Todos vocês têm uma noção geral, já ouviram essa expressão em vários momentos na vida de vocês. E a gente vai só organizar muitas das ideias que vocês já têm. E, logicamente, quando a gente for fazer o conceito, a gente vai trabalhar justamente a importância. E por que é importante, num curso técnico de qualidade, a gente priorizar processos. E já adianto para vocês que não tem como você oferecer qualidade. Você trabalhar a qualidade, você conseguir conquistar o cliente, você atender as especificações exigidas, você conseguir garantir qualidade total sem melhoria de processos. É impossível. Então, logicamente, por isso que a gente está vendo logo bem no início. A gente vai entender os processos, vai entender como que a gente pode estar trabalhando. E aí, vamos ver os tipos de processos, quais são os principais processos dentro de uma organização, quais são as principais etapas da gestão de processos. Trabalhar instrumentos de análise e gestão de processos. Gráficos de processamento e organização. Formulários. Vamos perceber como toda a estrutura de uma instituição, ela é pensada, ela é planejada para facilitar o melhor desenvolvimento dos processos. E a gente vai trabalhar isso com layout, ou então a tradução que a gente utiliza aqui no português, que é a parte de arranjo físico. Vocês vão perceber que quando vocês vão em uma organização, até a posição das cadeiras e das mesas, tudo aquilo é planejado. Para facilitar o fluxo de informação, para facilitar todos os processos que por ali transiram. Vamos fazer também análise e distribuição de trabalho. Crono análise. Vamos ver alguns manuais de organização. Qual o objetivo geral que a gente espera no final do nosso curso? Apresentar a importância da gestão de processos para a utilização de recursos organizacionais, visando oferecer resultados objetivos ao seu público-alvo. A gente colocou assim bem amplo, por quê? Logicamente que uma empresa, o objetivo dela é atender o cliente, mas aqui você pode utilizar a melhoria de processo para instituições que nem tem finalidade lucrativa. instituições públicas que buscam atender melhor o cidadão, instituições que a gente chama do terceiro setor, também fornecer uma melhor prestação ao público que eles vão trabalhar. Por isso que a gente prefere utilizar a expressão público-alvo, que é bem mais abrangente. A gente vai trabalhar justamente essa relação do processo para conquistar esses resultados. O quanto que o processo influencia no resultado final. E logicamente, dentro do curso técnico de qualidade, a gente vai fazer essa ligação dos processos justamente com a área de qualidade. O nosso conteúdo, nossa disciplina, ela está dividida em duas unidades. Primeiro a gente vai trabalhar a parte de gerenciamento de processo. E aí, o primeiro capítulo é justamente gerenciando os processos. Vocês podem ler abaixo que o objetivo desse capítulo é compreender os principais mecanismos de gerenciamento de processo. Depois a gente vai ver quais são os tipos de processo. Logicamente, isso vai ter o objetivo de identificar e analisar os diversos tipos de processos existentes. Qual o melhor processo para cada organização. Quando a gente vai ter a oportunidade de trabalhar. E aqui, se a gente está falando de qualidade, a gente precisa trabalhar a ideia de certificação. Sei que vários de vocês já ouviram essa expressão ISO 9000. Você talvez já tenha ouvido a ISO 14000. Várias dessas certificações ISO. São certificações de qualidade. E o que tem a ver certificação de qualidade de processo? Tudo. Tudo. Para se conseguir qualidade, você tem que melhorar os seus processos. E, logicamente, que esses processos de certificação, vocês vão perceber que todos esses certificados que trabalham a partir de fornecer qualidade para uma organização, eles trabalham, todos eles passam pela melhoria de processos. E a certificação ISO, ela trabalha vários mecanismos de como melhorar o processo e qual a ideia que ela tem. Você conseguindo melhorar os processos, certamente você vai ter uma melhor qualidade, você vai ter um resultado. Então, assim, é parecido com aquele ditado, aquela história dos fins, dos meios. Aqui a gente busca o resultado. O técnico de qualidade, ele quer o resultado qualidade. Mas para você ter esse tipo de resultado, você tem que trabalhar isso antes. E esses antes são os processos. E a gente vai debater muito isso aqui na nossa disciplina. Segundo, nossa segunda unidade, ela vai trabalhar, tem por título, analisando, distribuindo e reestruturando o processo. Então, aqui a gente vai fazer a análise, a distribuição, inclusive o processo de reestruturação de processos. Que a gente aborda logo no capítulo 4. Reengenharia, que é uma ferramenta mais brusca, mais forte. Que ela trabalha justamente com você eliminar o processo existente, vamos dizer assim, e começar do zero. Mas começar do zero, será que isso não seria... A gente vai perceber que muitas vezes, quando a estrutura não foi pensada, não foi planejada, você ganha muito mais tempo. Você tem um resultado muito melhor, começando desde o início da forma correta, do que tentando dar um jeitinho, do que tentando e a coisa nunca funcionando direito. Assim como vários aspectos que a gente percebe até no nosso dia a dia, na nossa vida. Interessante você ter uma mudança total, para a coisa começar a funcionar. A gente vai perceber que é exatamente assim que funciona na parte organizacional também. Então, a reengenharia vai trabalhar justamente isso. Essa reestruturação total dos processos. Mudar completamente a visão, por acaso não estava ineficiente, uma mudança completa de postura. E, logicamente, que o objetivo é entender como que a reengenharia vai trabalhar esse processo de melhoria. No quinto capítulo, nós vamos estudar instrumentos de análise e gestão de processos. E, logicamente, para você chegar e dizer que um processo não funciona, porque um processo é inadequado, você precisa analisar esse processo. E, logicamente, que essa análise não funciona no que eu acho ou no que eu percebo, pela minha experiência de vida. Logicamente que a experiência ajuda, logicamente que o contato que você tem, você tem alguma noção sobre o processo, mas não dá para você modificar isso tudo numa organização, simplesmente, de uma maneira muito pelo achismo, pelo empirismo. Existem instrumentos, existem ferramentas que a gente vai abordar no nosso curso, que vão nos permitir fazer uma análise mais concreta, mais palpável, uma análise que a gente possa tomar um posicionamento melhor e aí verificar como é que, de fato, estão os processos, se eles estão funcionando bem, se eles precisam ser reestruturados, se eles precisam simplesmente ser realocados. E aí a gente vai trabalhar vários instrumentos que vão facilitar isso. Por fim, a gente vai ver como é que funciona essa parte, analisar e também como é que está a distribuição do trabalho. O processo também trabalha isso, não adianta nada determinados setores estarem funcionando muito bem, se outros não, se um tem uma distribuição de trabalho muito alta e outro muito baixa, porque o que interessa é o todo. E se toda essa distribuição não está bem feita, a gente vai ter problema no resultado final. E, logicamente, o objetivo dessa análise de distribuição do trabalho é entender e analisar como é que está sendo feita essa distribuição. E aí, basicamente, como é que vai ser a nossa disciplina? Vocês vão perceber que, nesse primeiro momento, vocês estão ouvindo aí a minha bonita voz aí ou não, mas a gente está tendo esse contato, vamos dizer assim, próximo, porque os meios de comunicação, eles aproximam a gente, mas a gente não está presente. Vocês vão perceber que nós vamos ter oportunidade de encontros presenciais também. Vocês não vão só ler material, vocês não vão só ter essa aula à distância, mas nós vamos ter participação de atividades presenciais. E aí, vocês acompanham o calendário de vocês, nós vamos ter dois encontros. A gente vai ter a oportunidade de trabalhar também a disciplina, fazer algumas atividades e testes para a gente entender melhor a disciplina. E aí, logicamente, vocês também vão ter material que vocês vão poder estar lendo. Tem outros materiais que a gente vai disponibilizar também, links que vocês podem pesquisar. Também esses assuntos com uma outra abordagem, com outros autores também, que também vão enriquecer a aprendizagem de vocês. Vocês vão ter várias atividades no ambiente virtual. Vocês já estão na segunda disciplina desse curso, já estão começando a se habituar a mexer nesse ambiente virtual. E lá vão ter várias atividades. E, logicamente, também avaliações. Tem como a gente terminar o nosso curso se a gente não trabalhar o processo de avaliações. E essas avaliações serão presenciais. Pode acontecer que uma parte da nota fique pelas atividades à distância, mas sempre a nota vai ser complementada com avaliações presenciais. E aí, já que a gente já começou a tocar no ponto, na unidade 1, a gente vai ter o questionário online e a avaliação presencial no estilo do teste. E a segunda unidade, a gente vai fazer um envio de um arquivo e a avaliação presencial de uma outra abordagem em forma de seminário. Por que isso? Porque a gente percebe que a gente quer aproveitar o que de melhor vocês têm. Onde vocês têm uma habilidade melhor para linguagem escrita, para responder questões. Isso é muito importante. Vai ajudar vocês em várias áreas. Só que também essa habilidade de expor uma ideia, essa habilidade de saber se expressar em um texto, também isso vai auxiliar vocês muito já em outras áreas também. Então, o objetivo é a gente pegar todas, desenvolver todas as áreas que vocês trabalham. Então, por isso a gente procura fazer avaliações, vamos dizer assim, mistas. O pessoal que gosta de escrever vai ter sua oportunidade. Quem gosta de fazer prova vai ter a sua avaliação nesse momento. E quem tem habilidade, quem já consegue expor bem uma ideia, consegue se expressar bem, também vai ter uma avaliação que vai trabalhar esse aspecto também. E aí os recursos que a gente tem, são material, digitalizado, e todas as ferramentas que vocês têm no ambiente virtual. A gente também vai estar aqui para qualquer tipo de dúvida, a gente tem um grupo no WhatsApp. Vocês já viram já, já estou adicionado, qualquer tipo de coisa vocês têm lá, podem estar entrando em contato comigo, com toda a equipe aí. Vocês sabem as atribuições que cada colega, ele tem justamente nesse objetivo da gente estar aprendendo junto, estar crescendo junto. Isso aqui são as referências que a gente vai estar utilizando, tem no material de vocês. E já aqui para a gente preparar já para a nossa primeira aula, não vou simplesmente falar os assuntos sem a gente não falar da relevância. Então, a gente vai trabalhar a gestão de processo. E assim, por que gestão de processo? Quando você gere processo de forma eficiente, você está fazendo uma forma diferente de gerenciamento em uma empresa ou em uma instituição. E o que tem de tão diferente, de inovador, que a gente possa estar abordando? Simples. Quando a gente faz o gerenciamento por processo, você não está focado na necessidade de um grupo específico, de uma pessoa, de um departamento, de um indivíduo, não. Até porque para uma organização não adianta nada, ela tem um departamento que está funcionando muito bem e outro que não funciona. Porque o que interessa para ela é que a organização funcione. E assim como o nosso corpo não adianta nada, todos os nossos órgãos estarem funcionando bem, e vamos dizer que Deus o livre, sei lá, o nosso pulmão não está funcionando legal, o nosso intestino não funciona legal, você percebe o seguinte, todos os outros podem funcionar bem. Seu intestino não está legal, seu corpo todo não fica legal. E a mesma coisa acontece com a organização. Se toda a organização não funciona bem, se uma parte não está funcionando bem, toda a organização não funciona. E a visão de gerenciamento de processo vai focar nisso. Não é a necessidade de um departamento, mas a relação entre eles, e também vai ficar focada nos fluxos de trabalho. Ou seja, essas relações entre o departamento, essa interdisciplinaridade entre todos os parceiros envolvidos. E o processo vai buscar produzir um produto, um serviço para um cliente ou mercado particular. O processo vai tentar atingir esse objetivo específico, logicamente juntando uma série de recursos e esforços para tentar justamente alcançar essa necessidade, esse mercado desse cliente. E aí, logicamente, a gente já está concluindo esse nosso primeiro momento. Para que vocês não esqueçam aqui do professor, não fiquem só com a voz, ficarem lembrando, a gente vai deixar uma atividadezinha para vocês. E essa atividade eu queria que vocês pesquisassem, pesquisassem um modelo de processo para a produção de qualquer produto. Uma montadora de carro, a fabricação de um computador, não sei. Vocês vão escolher qualquer tipo de processo de produção. E aí? Depois que vocês escolherem, eu quero que vocês destaquem as principais etapas. E logicamente, eu disse que a ideia do processo para ele dar um resultado legal é que ele não fica preocupado só com o departamento, mas com a relação entre todos, eu quero que vocês destaquem a integração entre todos os departamentos para o sucesso dessa produção. Então, voltando. Vocês vão pesquisar um modelo de processo, de produção, de qualquer fabricação de qualquer produto. Vocês vão destacar quais são as principais etapas, como que essa integração, como que essa integração, ela consegue trazer o sucesso na produção. Certo? Queria que vocês refletissem. Só vou chamar uma mensagem aqui para vocês. Está lá em 043.2. Não sei por quantas lutas irei passar, mas sei que nunca passarei sozinho. Então, cada um tem suas lutas, suas dificuldades. O curso aqui pode ter momentos difíceis, e muitas vezes está você, o computador, e atividade, e muita coisa para fazer. E às vezes a gente acha que a gente está sozinho. Mas, deixo esse recado para vocês, é que vocês nunca, nunca vão estar sozinhos. Sempre na luta, sempre, nosso Deus, Ele está, está com vocês também. Só vocês, buscarem, prestarem atenção. Ele vai estar lá, sempre auxiliando. E aí a gente termina esse nosso primeiro momento. Agradeço a atenção de vocês. No breve a gente vai ter o nosso encontro presencial. Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato com a gente. Tá certo? Obrigado aí pela atenção de vocês. E até a próxima aula.